Caraca, eu não consigo ganhar nunca, mano. Pô, não tem ninguém pra jogar também, ninguém... Pô, tô estressado nesse jogo já, mano. Ah, jogador, pega a visão. Dá licencinha, dá licencinha, sai daí, sai daí. Então, rapaziada, pega a visão, mano. E se você não quer ser um pango igual esse menor aqui, mano, para o seguinte, primeiro, no link da descrição, tem o Discord do PS7Guard, tá ligado? Lá tem várias pessoas pra vocês jogarem, tá ligado? E vocês sabem que quando tem amigo pra jogar, é muito mais fácil de comprar patente e também fica mil vezes mais divertido, né, Menosado? E além disso, Menosado, tem mix. Vocês têm a oportunidade de falar com o PS7Guard, com a Aquilinguiça, tem caos exclusivos pra gente lá, tá ligado? Caos exclusivos que você pode criar, tá ligado? Se você quiser entender melhor, vai no chat, seja membro e se informa, beleza, Menosado? Manos, o Discord do PS7Guard, o PS7GuardFamily, veio pra reformular o cenário de Snowflip 2, já é? Então, entra lá, dê uma chance pra nós, já é? Conheça o Discord e tamo junto, Menosado, só vamos. Jogador, vê se não passa mais essa vergonha, já é? Bora, bora. Boa, Menosado, é isso? Rapaziada aqui é boa, hein? Que isso? O P pra legend. Boa, galera, tudo que grudas? Tendo aqui no canal do Joginho Pega Visão, rapaziada. Hoje, vou mostrar pra vocês uma parada que eu fiz há dois anos, tá ligado? Que é farmar. Bom, eu sempre falo pra geral aí, que me perguntam o PS7Guard, como é que eu faço pra farmar, Pai Plus? Eu sempre falo, rapaziada, é ilusão, tá ligado? Esse bagulho não funciona. Porém, se você botar dinheiro no game, você até consegue, tá ligado? Mas se você não botar grana, mano, pra mim é um bagulho real, tá ligado? Que nego bota um sonho na mente de vocês que não existe. É a minha opinião, tá ligado? Só que hoje, eu não vou falar besteira sozinho, eu tô com um especialista aqui comigo, meu parceiro Jebinha. Qual é o meu parceiro? E aí, galera? Então, hoje, vou mostrar como farmar aí, mano. É, e o Jebinha, o nome dele é Jebinha, porque ele tem uma mini Jeba, né? Já dá pra saber pelo nome, né? Não é segredo. É o seguinte, rapaziada, eu vou deixar a intro tocar, já é. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Seguiu o Pai no Insta, que é a largaça toda, já é. E depois da intro, eu vou mostrar pra vocês tudo certinho. Então, bora, rapaziada. Coetro, papazão, voltou, tá ligado? Pega a visão, rapaziada. Estou aqui no meu inventário, tá ligado? É o seguinte, dois anos atrás, eu comprei alguns adesivos, que me falaram, P7, compra que vai valorizar. Eu tinha uns 200 gold, eu acho, não lembro exatamente. Eu comprei quatro desses aqui, que eu até acabei de mostrar pro Jebinho aqui. Comprei quatro desses, tá ligado? Eu tenho até o valor aqui de cada um desses aqui. Cada um custou 12, tá ligado? Então, 24, 48 gold que eu gastei pra colar e fazer esse craft aqui, que eu uso até hoje. Isso tem dois anos. Porém, lá embaixo, tem essas paradas guardadas até hoje, que eu nunca vendi, tá ligado? E, mano, sério, isso aqui foi tipo fevereiro de 2021, acho. Ou janeiro. E estamos em 2023 e eu ainda não vendi, tá ligado? Estou guardando essa parada toda. Ô, Jebinho, você tem algum adesivo dessa época aqui? Já não. Eu tinha alguns rebirths e quatro dias. Mas agora eu vendi tudo quando duplicou os valores. Quando duplicou, tu já vendeu? Sim. Mas tu pegou logo no início? Peguei. Então, rapaziada, o Jebinho é especialista e eu dando aula pro Jebinho aqui, filho. Porque vocês vão ver o quanto que esse bagulho tá diferente, tá ligado? Jebinho, imagina se eu tivesse papo de, sei lá, uns dois mil gold e comprasse tudo de rebirths. Tu ganhava... Bateia mais do que dez mil golds. Pô, doideira, né, mano? Enfim, rapaziada, é o seguinte. O Jebinho, ele faz isso direto, tá ligado? De ficar comprando as paradas pra farmar e tal. Eu não sei o que ele pensa, tá ligado? Eu vou perguntar agora. Eu não sei o que ele pensa, tipo... Por que tal skin vai farmar? Igual, tipo assim... O rebirths. Na época eu achei ele feio, tá ligado? Várias pessoas estavam falando, pô, isso aqui eu acho que vai valorizar. Mas eu pensei, pô... Bagulho feio, não vai valorizar, tá ligado? E acabou que o bagulho foi o que mais valorizou isso daqui, tá ligado? E, Jabinho, como que você olha pra skin e pensa, tipo, pô, essa aqui vai valorizar, essa não? O que que você acha de... de importante pra skin ter pra você achar isso? Ou o adesivo, né? Tipo, todas as coisas que já não dropa no jogo vai valorizar. Porque a pessoa que vai chegar nova no jogo vai gastar dinheiro, não percebe nada do jogo e vai comprar as coisas e vai tirando as unidades do mercado e ela vai subindo o preço. Aí, eu compro os adesivos por em quatro meses se eu gastar 5k de gold em quatro meses eu já consigo pegar 10k de gold só esperando os adesivos duplicar. Tudo que duplicar e eu vendo e recebo os mais gold. Espero sair as próximas coisas e investir de novo. Tô ligado. Mas, tipo assim, mano, por exemplo, esse daqui, ó. Eu comprei o Hot Gun, Infernal Machine, comprei Rebirth, Fenix e Fire Color, tá ligado? Na minha cabeça, ó, pode ver, eu comprei dois Fire, dois Fenix, porque acho que já não tinha mais gold então eu achei que esses daqui não ia valorizar muito e eu comprei quatro dos que eu achei que mais ia valorizar que foi o Infernal Machine que eu faria depois esse aqui ia valorizar muito. Hot Gun também achei que ia valorizar muito e o Rebirth eu não achei. Eu só comprei porque tava geral falando, tá ligado? Então, tipo assim, e eu não sou especialista, eu fiz de maluco, tá ligado? Tipo assim, você vendo esse aqui, por que você já sabia que o Rebirth ia valorizar? Tipo, porque eu não sabia, tá ligado? Porque todo mundo gosta, eu acho que gosta todo mundo de holográfico, de adesivo holográfico, como é holográfico. E muitas pessoas iam comprar ele por ele mudar de cor, né? E tipo, há muita skin vermelha no jogo. E todas, muitas pessoas gostam da skin vermelha e ia colar, que tinha o Rebirth que não percebia o mercado nesse ano, nesse tempo. Ia pegar o adesivo e ia colar na arma. Quase 100% se eu achasse adesivo bonito. E como antes era baratinho também, era só 20 gols de um adesivo. E os caras colavam e cada que tinha grana no jogo colavam na arma e deixavam na arma. E só pra usar. Porque os caras nem percebiam o mercado e não percebiam o mercado e não percebiam nada. Só pegavam e colavam na arma. Peguei visão. Eu achei que o Inferno Machina ia valorizar por causa dessa parada aqui, tá ligado? De ficar trocando de cor. Pô, isso aqui é maneirão. Mas só que, tipo assim, só o meio dela que mexe também, né? Viajei. Aham. Mas eu acho bonito. Eu gosto daquele meu Crash lá, tá ligado? Crash não, aquele... Craft, né? Que fala. Enfim, rapaziada. Pega visão, manos. Agora eu vou falar pra vocês quanto custou cada um e quanto que tá custando agora, tá ligado? Começando aqui por baixo. Esse Inferno Machina aqui, ele custou pra mim 12 golds. Agora tá valendo 90 e porrada. Hot Gun, ele custou pra mim 9 golds. Tá valendo mais do que o Inferno Machina ainda, tá ligado? 97. Rebirth, ele custou pra mim 23 golds. Foi o mais caro de todos e ele agora tá custando 207. Doideira. O Fenix, ele custou pra mim 17 golds e agora tá 146. E o Fire custou 19, foi o segundo mais caro e tá valendo 190, beleza? Sonhando que aqui é só multiplicar, né? Eu tenho 2, aqui eu tenho 2, esse aqui tem 4. 4 e 4, beleza, rapaziada? Eu guardei durante muito tempo essas paradas aqui e eu acho que chegou a hora de eu vender, tá ligado? Eu não vou vender no vídeo porque senão vai alongar muito. Mas eu acho que eu vou fazer um, tipo assim, eu vou vender em off e vou fazer um vídeo mostrando o quanto que ficou, tá ligado? E é o seguinte, Jabinha, você é especialista, eu quero sua ajuda, tá ligado? O que você acha que eu devo fazer? Peraí, vou pausar o vídeo, vou fazer um cálculo mais ou menos do quanto que eu vou ficar? Aí eu volto, peraí. Bom, rapaziada, eu tô fazendo um cálculo aqui, eu até me assustei, mano, que o valor é mais do que eu imaginava, tá ligado? Mas enquanto eu tô fazendo um cálculo aqui, o meu parceiro Jabinha falou um bagulho muito importante que na época e até hoje em dia nunca me liguei nisso, tá ligado? O que você falou aí, Jabinha? Manda o papo. Tipo, usar adesivo épico, usar adesivo claro, usar adesivo lendário, tudo. Os outros vão ficar mais caros porque é outra coleção sem o mais caro, só que os que mais vão valorizar, tipo, vão ganhar, vão ficar mais caros, vão duplicar o valor. São os caros porque eles são mais baratos e é muito mais fácil valorizar o valor do que os outros, tá ligado? É só isso mesmo aí. Então, rapaziada, ele tá falando dessa corzinha aqui pra vocês que são cabaço igual eu, a cor, tá ligado? Que é a raridade, tipo, se inspecionar, é, se você inspecionar uma inferno machine, ele é raro só, tá ligado? Que é um valor abaixo. E quando eu comprei essas paradas, eu nem me liguei nisso, tá ligado? Pra mim nem passou na minha cabeça e até hoje em dia eu tô vendo aqui eu fiquei tipo, é por que o Rebirth valorizou tanto? Só que ele é épico, né? E o outro é raro, tá ligado? Então, tipo, faz todo sentido, na época eu nem me liguei. Outra coisa, esse daqui eu também tenho, tá ligado? 50 gold, só que eu ganhei normal, tipo, fiz missão sem querer jogando, aí ganhei. Esses outros aqui também eu tudo ganhei, tá ligado? Então, por isso que eu não tô botando no meio. E, rapaziada, vou fazer o cálculo aqui agora de tudo, se eu vender, tá ligado? Quanto que vai dar? 376 mais 292 mais 828 mais 388 mais 384 igual a 2268 gold. Sendo que, tipo assim, mano, eu comprei por uns 200 gold na época, tá ligado? Só que tem os 20% da Excel Gold, tá ligado? Então, vou botar vezes 0,2 igual a 453. Então, 2268 menos 453. 2268 menos 453. 1805 gold limpos, tá ligado? Caraca, o pai é pica da matemática. Fala tu, Jabinha. Caraca, agora tu tá simbolou, né? Com tanta sagacidade na matemática. Rapaziada, 1805 gold. Agora a pergunta que eu não quero calar, Jabinha. Você que é um cara que já famou várias vezes, sabe do que eu tô falando. Valeu a pena. Esperar dois anos. Tipo, dava pra ter vendido mais rápido, porque aí tu conseguia gastar os outros adesivos e lucrar mais gold. Mas, tipo, esperar desses anos. Tipo, tu lucrou os teus gold, então tu mais do que triplicou. Tu quase... Não, sim. Mas, tipo, na minha opinião, tá ligado? Eu acho que não vale a pena, não, velho. Igual, tipo assim... Mano, dois anos é muita coisa, mano. Isso aqui foi início de 2021. Tamo no início de 2023, mano. Quantas coisas aconteceu na minha vida nesse período, tá ligado, velho? Minha vida era totalmente diferente, velho. Era pra tu ter vendido deles quando ele já tinha duplicado o valor e tinha vestido os gold. Então, rapaziada, eu provei desse veneno aí de bagulho de farmar, de ver como é que era mesmo. Fiquei dois anos farmando, tá ligado? Eu consegui lucrar 1.600 gold em dois anos farmando. Tipo, comecei com 200 gold, saí com 1.600, tá ligado? E eu, parando pra pensar, eu acho que não valeu a pena. A quantidade de gold é legal, mas tipo, caraca, você esperar dois anos pra, por exemplo, conseguir uma faca de 1.600, tá ligado? Acho que não vale a pena, mano. Acho mais fácil tu pegar dois anos, pegar um dinheirinho ali do seu trabalho, botar dinheiro no jogo e... Tá ligado? Eu acho que vai valer mais a pena, beleza, rapaziada? É isso, manos. Você tem alguma dica pra rapaziada aí que tá querendo comprar algum adesivo? O que que tá bom pra farmar aí? P7, P7. Oi, oi, tá ouvindo? Caí, desgra. Eu tava falando com a parede. Ah, tá. Ô, Zé, você sabe algum adesivo aí novo aí que você tá farmando pra dar dica pra rapaziada? Não, agora não compre nada que tá agora no mercado. Espera até sair agora esse passe aqui, esse passe que vai sair aqui e compra os adesivos raros que vai sair no mercado. Compra esse adesivo lá. Então os de agora, né, você não recomenda nenhum? Não, porque já tá subindo valor. Nem esse daqui, Buritão? Ele, tu vai valorizar esse e ainda vai valorizar, né? Mas, tipo, se tu vai investir agora nos raros que vai sair, vai ganhar mais gold do que nesse Thunderbolt. Então é isso, rapaziada. Pega a visão do meu parceiro aí, tá ligado? Faz o que ele falar, não faz o que eu faço, tá ligado? E nem o que eu falo que eu também não entendo nada. Já é? Tamo junto, rapaziada. Quer divulgar alguma parada aí, Jabinha, no vídeo? Não, quero não, quero não. Tá, tranquilo. Então é isso, rapaziadinha. Muito obrigado por ter assistido. Obrigado pelo Jabinha e pela ajuda. Então é nóis.